MÚSICA 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 Tu que vives a sorrir e te queres divertir Vem ver pentado, não sei que vais curtir Bora, encontre o teu pai, pois vais querer dançar MÚSICA boa, nós vamos tocar Não há banda como esta Para sempre tu vais recordar Respetando alegria e festa O teu coração vai vibrar Vem comigo, vamos dançar Com alegria e os braços no ar Vem comigo, vamos gritar O tentáculo está a chegar Vem comigo, dá-me a tua mão Canta conosco este refrão Vem comigo, juntos a cantar Com o tentáculo, a festa não vai parar Ui, ui, ui Ai, 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 ó Ui, ui, ui Ai, 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 ó 25 anos de história 25 anos de alegria e animação Somos nós Orquestra Pentágono Ui, 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 ui Vem comigo, vamos dançar Com alegria e os braços no ar Vem comigo, vamos gritar O tentáculo está a chegar Vem comigo, dá-me a tua mão Canta conosco este refrão Vem comigo, juntos a cantar Com o tentáculo, a festa não vai parar Vem comigo, juntos a cantar Ou, 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 ou Ai, 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 ó Ou, 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 ou Ai, 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 ai Aplausos